Nós recebemos ligações, olha, mesmo eu estando lá, compareci, vi que estava muito bem cuidado, a gente recebeu algumas reclamações ainda no cemitério da Barra. Nós estamos em contato com o Zezé Wolf, a Zezé é diretora de Patrimônio e Serviços Públicos de Balneário Camboriú, porque tem um novo trabalho sendo realizado no cemitério da Barra, é isso Zezé, bom dia. Bom dia, Gilson, bom dia, Caleb, bom dia, Modana. Então, devido a essas séries de reclamações e hoje com uma empresa que está atuando no cemitério, está sendo feito toda a colocação de lonas e híbridas, com isso nós vamos amenizar a questão do crescimento do maço, para que todos aí tenham conhecimento, nessa parte onde é o cemitério da Barra, na parte do anexo 2, lá era um banhado, então eles não fizeram um aterro adequado, não fizeram uma drenagem adequada, então o alagamento é constante, então com isso é complicado você vencer a quantidade de maço ali. Então, todas essas, eu até encaminhei umas fotos, né, a empresa está colocando lona, nós disponibilizamos as lonas, as britas, foram quase 30 toneladas de britas agora, brita zero, vai ter que comprar muito mais, porque são 17 mil metros quadrados de área do cemitério, só que no anexo 2, nós vamos fazer primeiro um trabalho de drenagem. Semana passada foi engenheiro da prefeitura, junto com a empresa, a coordenadora do cemitério, nós estivemos verificando, não adianta você ficar capinando e o maço crescendo a cada dia, porque alaga com muita facilidade. Então, ontem nós solicitamos a compra de mil dutos dreno, que é um material especial para fazer a drenagem do terreno e jogar essa água que vai para a boca de lobo, né. Então, depois de todo esse trabalho, que vai demorar, vai ter que cortar todinho o caminho, né, para a colocação de brita e duto, depois de toda essa parte, depois vai ser feita a recessão, colocação de lona e brita também na parte do anexo 2. Mas esse é o início, e graças à ajuda também de vocês aí, que também nos mantém informados de tudo o que acontece, que às vezes está sempre limpo na parte da frente, mas lá no cantinho, e a pessoa vai lá e se aflita daquele cantinho. Mas está certo, tem que reclamar. E nós estamos aqui, é para trabalhar mesmo. Muito legal, bacana. Qual é a previsão de término agora também? Porque, não sei, parece que nem houve nem muita burocracia para adquirir o material, né. Já está comprado e o serviço está sendo executado. Não, são materiais baratos, né. E no caso de brita e lona, nós temos regiões de preço, então tem problema de compra. O duto de dreno é mil metros de duto, que vai ser o suficiente assim que a empresa e o engenheiro fizeram a medição, custa três mil e pouco. E nós vamos resolver um problema de décadas, entende? Dez anos, aquela parte do anexo 2 ali é larga. Claro, não significa que vai ser por completo. Imagina, hoje na calçada, onde tem um boca de lobo ainda, a larga de vez em quando. Mas a ideia é, com o tempo, amenizar todo o problema lá. E isso nós estamos tendo muito apoio de todo o pessoal que está no cemitério, a administração, através da secretária Carinho. O prefeito tem muito, tem muita vontade que esse cemitério seja o cartão. Cartão para a gente mostrar que não só os vivos são respeitados, mas os mortos também. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, Zezé. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Era o que há muito tempo a gente já vinha falando. Quantas vezes eu fui lá no cemitério da Barra, porque fui solicitado para fazer reportagem, entrevistei as pessoas, entrevistei o pessoal que na época trabalhava lá. E esse problema vinha numa decorrente muito grande, e nada, e nada, e nada. Pelo menos agora parece que vamos colocar um ponto final e vamos resolver isso. Zezé Wolf, diretora de Patrimônio e Serviços Públicos de Boné do Camboriú. Obrigado, bom dia. Obrigado. E só me permite, pedindo às pessoas que não foram no cemitério ainda regularizar o cadastro, a questão de inadimplência e as reformas do túmulo, solicito que todos vão e verifiquem como está a situação do túmulo também. Faça a sua parte. Só uma coisinha, então já que você tocou nisso, e aquela questão do cemitério vertical? Sim, isso está sendo estudado, apesar que nós temos agora, nós estamos reformulando a lei que vai para a Câmara de Viradores nos próximos dias, e aí nós precisamos de uma autorização legislativa, porque nossa lei não contempla ainda a verticalização. Então, a nossa lei do cemitério é de 1974, agora eu fiquei na dúvida, 74 ou 84, mas é aí. Então, mais de 30 anos. Naquela época não se falava em verticalização, não se falava em lóculos, não se falava em decomposição aeróbica, não tinha toda essa tecnologia, né? Então, isso tem que fazer todo o projeto de lei, o amparo legal da Câmara de Viradores, e daí dá início a esse projeto também. Tchau, tchau.